Testamos tecnologia de volta com mais um vídeo, trazendo aí uma grande novidade e muito esperada para as pessoas que comentam nos vídeos aqui do canal, principalmente quando eu falei do assunto Oi Play Essas pessoas sempre me perguntavam, quando vai chegar o aplicativo do Oi Play para Smart TVs da LG? Demorou, mas finalmente chegou e é essa novidade que eu trago nesse vídeo aqui Vocês estão vendo a tela aí do sistema WebOS de uma Smart TV da LG E eu vou ali até o ícone de Apps, que é a loja de aplicativos das Smart TVs da LG E eu vou mostrar que o aplicativo Oi Play já está sim disponível para você instalar na sua Smart TV da LG E aproveitar aí os conteúdos que esse aplicativo oferece Então vocês estão vendo aqui a loja de aplicativos do sistema WebOS das TVs da LG Para você encontrar o Oi Play, basta ir ali em cima no ícone da lupa Que serve para fazer as pesquisas E aí você escreve aqui no teclado Oi Play Aí ele vai aparecer ali em cima, vou mostrar aqui para vocês, estou escrevendo aí Oi Play E vai aparecer nas sugestões Depois que aparecer, que eu vou mostrar aqui aparecendo, basta clicar em cima do ícone do aplicativo E seguir ali com a instalação Então aqui na sugestão apareceu ali o Oi Play, vou escurecer um pouco para vocês enxergarem É só clicar em cima do resultado da pesquisa Ele aparece aqui, aplicativos Oi Play entretenimento Vai aparecer ali alguns vídeos falando sobre ele E aí você clica em cima ali, do que está aparecendo lá em cima Aplicativos Oi Play entretenimento, clica em cima desse Aí ele vai seguir para a instalação Depois de instalado, você vem aqui na tela inicial Do sistema da sua TV LG E o Oi Play ele vai estar instalado aqui Ele veio para o final da fila, você pode inclusive movimentar e organizar ele lá para o início Para você acessar ele mais fácil Depois de instalado, clique em cima aqui do aplicativo Oi Play E aí você vai entrar no aplicativo Instale o Oi Play também no seu celular Porque é pelo celular que você ativa ele Aqui na tela inicial tem os perfis Esse general, ele tem tudo liberado para todas as idades Inclusive conteúdo para maiores Aí no infantil ele vai ter apenas coisas dedicadas às crianças Novo perfil, você pode criar um perfil para mais uma pessoa utilizar na sua casa Assistir TV, se você clicar aqui Ele vai direto para a transmissão de canais ao vivo Ah, oi colocou isso daqui facilitando Aí a sintonia de canais dentro do aplicativo Oi Play Então ficou muito mais fácil encontrar Você vai direto para os canais ao vivo Para trocar de canal também é bem fácil Eu vou mostrar aqui Por exemplo, estamos aí num canal ao vivo CNN Brasil E aí você pode apertar para baixo Ele vai ter essas setinhas para a esquerda e para a direita E aí se você usar essas setas Você troca para o canal anterior E o canal seguinte Então apertei aqui Para a esquerda Ele foi para o canal anterior Aqui no exemplo Fish TV Agora eu vou trocar de volta para a CNN Brasil Que era o canal que eu estava Que é o canal seguinte Então eu vou clicar aqui na setinha Rapidamente ele vai carregar O próximo canal E a qualidade de imagem se ajusta muito rápido A qualidade de imagem do Oi Play é muito boa Tanto nos canais ao vivo Como nos conteúdos on demand Você pode trocar de canal Também nesse método que eu estou mostrando agora Você aperta para baixo Aperta mais uma vez Você vai ver o nome e os ícones dos canais Inclusive Uma lista dos programas que estão passando nesses canais E aí você escolhe o canal E clica em cima Ele vai direto Para aquele canal Aqui estão aparecendo poucos canais Porque eu estou demonstrando com o meu pacote básico Do Oi Play Porque eu sou o cliente da Oi Fibra Então o cliente Oi Fibra tem acesso ao Oi Play Básico com alguns poucos canais Mas tem acesso total ao coleção Oi Já vou explicar o que é Aqui é o guia dos programas Ele é bem rápido de navegar Então você consegue ver Todos os programas que estão passando nos canais ao vivo Inclusive você pode ativar lembrete Para ele te avisar Quando o programa que você quer ver vai começar Eu fiz um vídeo bem mais completo Sobre o Oi Play aqui no canal Um vídeo com 20 minutos Mostrando tudo Se você quiser ver Pesquisa aqui no canal Que é um vídeo recente Aqui é a tela inicial do aplicativo Então temos aí Em destaque Os canais ao vivo Para você acessar No ícone mais fácil Estou passando aí pelos canais Para vocês verem Quais tem aí No pacote básico Então tem Paramount Nick Jr Nickelodeon MTV Band CNN Brasil Entre outros Continue assistindo aquela lista Que você continua vendo Uma série Um filme Um filme Um canal ao vivo De onde você parou E tem aqui ó Uma lista de filmes e séries Para você ver Isso é tudo do coleção Oi Que a Oi É dentro do Oi Play Ela tem contratos aí Com filmes e séries Criando uma coleção Que ela chama de coleção Oi Você tem acesso a isso Sendo um cliente Oi Fibra Ou assinando o pacote cheio Do Oi Play Então agora eu vou mostrar aqui Para vocês Uma outra área Que é a área de pesquisa Então aqui você pode buscar Por títulos de filmes Séries, atores Diretores Etc Você também pode clicar Na área de canais E aqui você vai ter O conteúdo do On Demand Do coleção Oi Que eu falei E aí Tem aqui os canais de TV Isso aqui vai aumentar A quantidade de canais De acordo com o seu pacote Adicionar canais Você pode adicionar Serviços adicionais aqui Tem o Look HBO Max O Paramount Plus Estádio TNT Sports E o Telecine E aí você contrata eles por fora Vai pagando a mais Na sua assinatura Mas vai agregando Muito mais conteúdo Ao seu aplicativo Oi Play Tem também aqui A alocadora né Mas antes eu vou mostrar aqui Minha lista Então você adiciona Conteúdos na lista Vai aparecer aqui E fica mais fácil o acesso Agora eu vou mostrar Para vocês A alocadora Você clica aqui em Alug E aí tem aqui Os lançamentos Que acabaram de sair Do cinema Chegam aqui no Oi Play Para você alugar Assistir de casa Fica ali alguns filmes Passando em destaque No Burner Mostra o valor Aí do aluguel Todo o aluguel Dura 48 horas A partir que você der O primeiro Play Você tem 48 horas Para assistir Depois o aluguel termina Você pode apertar Para baixo também Para ver os outros Filmes disponíveis Aí ele vai ter Aqui informando Lançamentos Para alugar Aí você vai ver Os filmes Que chegaram Recente Aí tem também Aqui por categorias Ali embaixo Por exemplo Filmes de ação E filmes de comédia Que eu já vou mostrar Você vai passando Em cima dos filmes E ele te mostra O preço Do aluguel Então eu estou mostrando Alguns filmes Aí da lista Agora eu vou mostrar Aí para vocês A lista de ação Que está separado Só por esse tipo De conteúdo E mais embaixo Aí tem a lista De comédia também Então você passa Em cima de um filme Vê ali o valor E clica em cima Para fazer o aluguel Aí como é feito O aluguel Você tem que ter O aplicativo Webplay instalado No seu celular Eu acho que é O método mais fácil E aí você acessa Por lá Escolhe o filme E faz a locação Por lá E depois volta na TV Ele vai estar ativado A locação Você pode ver ali Informações sobre o filme Atores e atrizes Que fizeram Assistir o trailer Adicionar a sua lista Também Aqui no como alugar Ele fala Que você pode alugar Através do navegador Do seu celular Ou do seu PC Mas como eu falei É muito mais fácil Fazer isso Diretamente pelo app Do celular Então Era essa a novidade Que eu queria trazer Agora tem o Oi Play Nas Smart TVs Da LG Com WebOS E aí Vamos lá